salve salve rapaziada mais um videozão mais um videozão já chega deixando aquele likezão você tá doido bora que bora meu parceiro bora daquele modelo vamo aí rapaziada deixa aí deixando aquele likezão maroto pra fortalecer a família naqueles esquemas meu parceiro só os dog mal vai deixar aquela fortalecida a mostra aí fechou baixa meu parceiro tô mutuando tudo ave maria doido cê tá doido e vai passar direto porque eu pensei que eu ia pra lá chora minha filha e bora que bora rapaziada não acompanha nós no instagram tá ligado deixa aquela fortalecida deixa aquela fortalecida segue nós lá e é marcha no foguete meu parceiro naquele noturnão pesado no modelinho brasileiro foi uma 160 naquela tocada de drake meu parceiro bora meu filho é marcha no foguete é que eu tô com a chave segura aí segura aí que o bagulho é doido radazinho daquela aquela segurada cê tá duro dá nem pra falar a tocada é muito tocada é forte meu parceiro botar um combustível aqui vixe tá fechado entendi não tá fechado aí meu brother ó tô vendo esses bagulho aí joga 20 pra nós isso abastecer se não ficar na rua tá só o cheiro ah boto fé aqui é 24 horas não é não vai até que hora aqui 10 horas ah boto fé foi no débito irmão isso tá duro 20 reais não dá nem pra 4 litros 3 litros e meio bagulho é doido eu vou fazer aproxima 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 não é irmão obrigado a você pra você também é um prazer tem que botar aqui consertar a carteira no bolso aqui e é marcha no foguete meu parceiro nós tumultou a tudo meu parceiro tá duro doido meu parceiro eu falei foi uma tocada agora que abasteceu dá pra dar uma acelerada boa hoje a gente vai desligar e é aquele jeitão rapaziada tá assistindo aquele noturnal pesado naquela melodia de Dory tinha aquela fortalecida tá querendo desligar desliga não minha filha desliga não desliga não segura a onda cê tá maluco cê tá maluco parceiro tá ligado que o youtube de vez em quando tá na louca aí então ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo dá uma olhadinha aqui não vê ninguém é aquela tocada a ver maria meu parceiro noturneiro é o que vive meu parceiro isso aqui não dá pra passar não o susto da meu parceiro cê é doida tô zero real aqui meu parceiro tô zero real aqui tá de boa cê saiu de onde meu parceiro que eu não lhe vi cê saiu de onde que eu não lhe vi susto da desgrama ô peixe rapaziada susto da eu já tava eu já tava aí com a moto engatada pra acelerar meu parceiro cê tá doido vai matar outro de susto meu parceiro cê tá viajando cê é doido rapaziada eu não vi aquele cara não volta no vídeo aí pra ver se dá pra ver vai ver eu não me liguei parece que susto cê tá doido regular esse retrovisor aqui né que nós temos que ficar ligado lá pra trás já tomou esse pré-infarto ali cê tá doido fica ligado meu parceiro que vacilo já pensei que era um assalto falam bora perdeu já fiquei já já tava engatada já ia pra partir a moto já tava engatada meu parceiro cê é doido tumultuando é tudo meu parceiro nós tumultuando é tudo nessa porra tá ligado rapaziada esse dólar isso é doido tem escape mais gostoso que esse não parceiro esse é o escape tô ligado que tem outros que faz mais barulho mas eu tô lhe falando é de sabor rapaziada é a mesma coisa que você for comer uma pizza menor quer dizer uma pizza mais uma pizza que enche mais tá ligado e uma pizza menor mas só que mais saborosa é isso que eu tô lhe falando fortuneiro é bom não vou falar que é ruim não jamais ama aquele escape já tumultuei demais com ele já tumultuei demais com ele tá ligado só que o som do dólar rapaziada é coisa pessoal bagulho é gostoso pensa no somzinho que cê é doido é o escape é o escape rapaziada é o escape rapaz asfaltaram aqui ficou o tapete aqui tava preso nesse talento cê tá doido era uma buraqueira donada ali esse aqui rapaziada é isso bagulho é caro é caro não é barato não pagar 1500 conto no escapamento por uma moto de baixa cilindrada meu parceiro o cara tem que tá querendo mas rapaziada bagulho aqui é conteúdo pra vocês e é conteúdo diferenciado bagulho é top tem que se falar não cê é doido bagulho é top de verdade não tem o que falar rapaziada chora fio passada de marcha dá caralho cê é da doido é marcha cê é doido rapaziada dá vontade de mandar uns puros aqui vamo parceiro cê tá doido dá vontade rapaziada dá vontade cê é doido véio vontade demais ah Ah, esqueça tudo Chora, filho, aqui você chora Esquenta não, Tio Zan, nós estamos passando Vou fazer um gato aqui Não façam isso em casa, rapaziada Como se você tivesse uma pista em casa, né? Seu miserável Aqui dá vontade, ó Tá ligado? De mandar só um, ó Dá vontade de jogar e matar no peito e tchau, pai Você tá maluco, rapaziada Abre aí, Tio Zan Que nós estamos passando Você tá doido, hein? Levar essa moto pra regular as válvulas, rapaziada Dar uma regulada nas válvulas Fazer uma revisão geral, na verdade, ó Tá na hora já Quem me pergunta aí, rapaziada Eu sempre troco óleo Antes eu trocava mil certinho, tá ligado Batia, ó, antes de mil eu já trocava Só que não tem necessidade, rapaziada Se o óleo tá no nível, tá ligado Dá pra segurar, fechou Hoje em dia Eu rodo até mil e quinhentos Mil e oitocentos no máximo Se tá no nível, tá ligado, mil e oitocentos no máximo Lá deu isso, eu vou e troco, tá ligado Tem bicho não Vou quebrar logo aqui E pra galera que pergunta também Eu sempre ou uso óleo original Honda Ou motor, rapaziada É porque aqui na minha cidade de vez em quando Onde eu compro ali, não tem Aí eu prefiro comprar óleo original Honda Se é que a galera fala Ah, mobil, não sei o que, Shell Eu só uso esses dois, rapaziada Eu dou o motor, que é o melhor de todos Fechou? O original E aí, rapaziada Deixa esse videozão por aqui Quem gostou, deixa aquele likezão maroto Aquela pegada neve de motovlog No padrão de sempre, meu parceiro E aí, nós Tamo junto, valeu Falando, nós Fui 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 Fui